Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Protaiane, professora da parte musical. Aqui é a Profran, da linha de frente. Estamos hoje na escola Nelson José Pedroso e queremos fazer um convite pra vocês. Segue o vídeo! E aí, gostaram? Então fico com o convite pra vocês participarem da nossa fanfarra da escola Nelson José Pedroso. Terça e quinta, da meio dia a uma. Esperamos vocês galera! Tchau!